Oi gente, pra você que tá ligado nesse vídeo de estreia nesse momento, você tá acompanhando imagens ao vivo do melhor piloto de drone de Manaus, MJR Drone, Mário Júnior, abraço, obrigado pelo carinho, por aceitar as minhas loucuras, ele tá voando da varanda aqui de casa. Gente, eu tô impressionado como as pessoas estão em casa, graças a Deus, ó, poucos carros nesse momento você tá vendo aí na rua, aqui na Avenida Pedro Teixeira, e isso que tem que acontecer mesmo, tem que ficar em casa, todo mundo em quarentena, e pra eu não enlouquecer, eu vou tá me comunicando com vocês sempre, convidando os meus amigos via Skype e falando com eles sempre. Daqui a pouquinho, nossa primeira convidada direto à Itália, minha amiga Mari, que trabalha na área de turismo, ela vai tá falando todas as novidades pra gente, tá vendo aí, ó, a Avenida Pedro Teixeira completamente vazia, graças a Deus, fica em casa, fica em casa, só sai se realmente for preciso, ou então use todos os delíveres da nossa cidade que tá funcionando, graças a Deus, tudo muito bem. Então, direto aqui da minha casa, vou conversar daqui a pouquinho com a nossa primeira convidada de hoje, que é a Mari, ela tá na Itália, vai trazer todas as novidades sobre o Covid-19, como eles estão passando por lá, deu uma diminuída muito pequena de mortes nesse país, que hoje é o centro das atenções, mas nós temos que ter cuidado aqui no nosso país, especialmente em Manaus, especialmente aqui no estado do Amazonas. Os casos não param de crescer também no nosso estado, mas a gente tem que fazer isso, ficar em quarentena e daqui a pouquinho eu converso com a minha primeira convidada direto da Itália, então, já já eu estou de volta. Se liga aí, vinheta! Bom, e a minha primeira convidada já está aqui comigo, ela tá na Itália. Que parte da Itália você tá, Mari? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao The Show. Obrigada, obrigada, Natan. Bom dia, né, para todo mundo. Pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, que foi passar em todos os horários, né? É, ok. Estou em Roma e, como todo mundo sabe, a Europa tá completamente parada, né, nesse momento. Eu posso falar de Roma, porque aqui em Roma tá tudo realmente parado, todo mundo em quarentena e a situação é crítica, mas estamos positivos para que passe todo esse processo, porque realmente não é fácil estar em casa, mas para o bem de todos é necessário. Há quanto tempo você já tá em quarentena, Mari? Então, eu estou em quarentena desde o dia 5 de março, né? Certo. Na verdade, algumas pessoas ainda estavam, não estavam girando por toda a cidade, mas assim que foi decretado o fechamento das escolas, todo mundo entrou em quarentena. Então, desde 5 de maio, de março, desculpa, de março, estamos em casa e é isso. Saímos somente para o necessário, para o mercado e farmácia. Antes da gente aprofundar sobre o coronavírus, eu vou apresentar você para o meu espectador. Gente, a Mari é uma pessoa incrível, ela recebe muitos brasileiros, muitos grupos, né, na área de turismo e a primeira vez que fui na Itália, ela me recebeu um carinho super especial e quando essa situação toda passar, a Mari vai estar de portas abertas para poder receber você. Mas vamos falar um pouquinho do teu trabalho, Mari. Hoje você recebe os turistas aí, você também, a gente podia falar também sobre a internet mais veloz do planeta que vocês têm também, né? Vamos começar, então, na área de turismo. Fala um pouco do teu trabalho aí. Então, aqui a minha função é receber todos os brasileiros em Roma, para saber quanto é linda a cidade, né? Para você e muitos que conhecem, Roma é maravilhosa. E não somente em Roma, mas em toda a Itália. Onde o cliente deseja conhecer, nós estamos aqui prontos para servir. Eu lembro que existe, para visitar o Vaticano, por exemplo, né? Tem uma série de burocracias, tem a face mais normal, mas indo direto com você tem um VIP, né? Mais prático para conhecer, né? Como é que funciona? Na verdade, o que acontece? Muitas pessoas, eu já tive vários casos de pessoas que compram pela internet alguns serviços, né? Certo. Mas, infelizmente, as pessoas até me perguntam muito isso. Mas por que a basílica não está inclusa? É uma série de coisas, porque todo dia acontecem mudanças. Então, por exemplo, no meu caso, o que eu atendo os clientes aqui, que eu sempre digo que é importante fazer, é fazer o serviço completo, né? Museu Vaticano, Capela Cetina e Basílica. Esses serviços são sem fila, né? Com guia em português. Não só no Vaticano, como o Colosseu também, o Colosseu para Romano e Paladino. É o mesmo sistema, sempre com guia em português e os três serviços inclusos. Os três, tanto no Colosseu como no museu. Porque, como nós falamos, a visita no museu não quer dizer só Museu Vaticano. É dizer Museu Vaticano, Capela Cetina e Basílica. São três serviços em um. Então, por isso que eu sempre digo para os clientes que é importante saber isso, que esses serviços são os três inclusos e com a guia. Porque as pessoas, muitas vezes, pensam que é só Museu Vaticano e Capela Cetina. E a Basílica, aquele serviço que é comprado muitas vezes pela internet, não está incluso a Basílica. E a Basílica tem uma grande fila que é obrigatória a seguir, a enfrentar a fila. Certo. E você ajuda a facilitar tudo isso, então, não é? Exatamente. Que seja mais rápido e tal, não é? Exatamente. Não só isso, como é muito interessante, a gente, nesse momento, nós estamos vivendo um período muito delicado. Mas, às quartas-feiras também, que muitos já sabem, aqui acontece a audiência papal na Praça São Pietro. E esses bilhetes eu tenho acesso, quando precisarem, né? Aqueles que vêm para Roma e desejam muito participar da audiência papal, para quem tem interesse, pode solicitar com antecedência, que eu posso disponibilizar esses bilhetes para essas pessoas. São gratuitos, sem custo nenhum. Legal, legal, legal. E eu estou apresentando um pouco do trabalho da Mari, para vocês entenderem que, depois que a gente passar por essa crise, essa época agora, era para eu estar gravando um especial, não é, Mari? A gente já tinha uma agenda agora. Exatamente. Nossa, está sendo assim, virtual, mas, se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto de novo. Mari, e quem fala um pouco do chip mais veloz do planeta, que eu usei em Londres, que você mandou aqui para mim no Brasil, está funcionando em todo lugar, no Brasil Telecom? Sim, na verdade, o que acontece? Inclusive, nesse momento, nós temos aqui em Roma um ponto oficial de vendas, que é na Fly Brasil, que é uma agência de um amigo nosso, brasileiro, que fica bem centralizado aqui em Roma, que fica próximo, muito próximo à Estação Termini, né? E, nesse período, eu deveria estar indo a algumas cidades aqui na Itália para poder fazer a distribuição de chips para aqueles que fazem Brasil-Milão, Brasil-Veneza, Veneza. No final das contas, com o vírus, eu estou praticamente impossibilitada de fazer isso, mas esse chip é muito interessante, até mesmo porque você já teve acesso, já utilizou esse chip nas suas viagens internacionais e você sabe que funciona muito bem. Então, para aqueles que têm interesse, óbvio, nós não fazemos só a venda aqui na Itália, nós fazemos... Para quem quer adquirir no Brasil, nós podemos enviar em qualquer parte do Brasil, em cinco dias úteis, o chip já chega na casa do cliente, já habilitado. Legal. Isso é muito legal, gente, porque, por exemplo, você já vai viajar e é aquela loucura de você ainda procurar um chip para comprar no aeroporto, então isso é muito complicado. Então, você já sair do Brasil viajando, falando, isso é muito bacana. São dicas para um futuro próximo, que, se Deus quiser, a gente vai voltar a viajar. Ô, Mário, é um dos países mais atingidos pela pandemia, né, do novo coronavírus. Queria que você falasse que a gente viu muita coisa aqui, muitas notícias falando sobre Itália, que as pessoas não acreditavam nesse momento, no início, e depois o governo correu atrás e agora já é tarde, por conta de também não ter um sistema único de saúde. Eu queria que você falasse para a gente que deu uma diminuída bem pequena no número de mortos, mas ainda é muito alarmante quantas pessoas estão morrendo aí na Itália por conta da epidemia, né? Exatamente. O que acontece, Natan? Realmente, quando esse vírus iniciou na China, nós, na verdade, nunca esperamos que vai acontecer com a gente, porque isso parece um cenário de filme, né? Mas o que que acontece? Quando começou a sair os primeiros casos na Itália, a vida continuou aqui, todo mundo, né, trabalhando, a escola funcionando normalmente e tal. Só que esse vírus, infelizmente, ele lastra numa velocidade absurda. Então, quando foi decretado que a população deveria entrar em quarentena, muitas pessoas não acreditavam e tal. Eu, praticamente, entrei imediatamente em quarentena, até porque o meu setor do turismo não funciona. Stop. Está parado completamente, literalmente parado. Foi primeiro a ser parado na hora, né, que é a parte do turismo, né? Exatamente. Por quê? Aqui, eu, no início, fui algumas vezes no Vaticano, mas completamente parado. Então, o que que acontece? Ninguém acreditava. Quando foi decretada a quarentena, né, pra todos, as pessoas iniciaram a acreditar mais. E cada dia que passa, é essa informação que nós procuramos passar pra vocês aí no Brasil. Não é brincadeira. É verídico. Óbvio. Circulou um vídeo na internet dizendo que os médicos italianos, eles estão deixando os pacientes morrerem. Isso é... São verdades. Não é verdade. Pelo contrário, eles estão lutando pra salvar vidas. Ah, só velho morre. Sim, infelizmente, a quantidade de idosos que estão falecendo nesse momento é grande. Mas esses idosos que estão, esses idosos que estão falecendo, eles têm seus familiares. Eu tenho meu avô, tenho minha avó, tenho tia, tia e pessoas debilitadas nesse momento. Então, assim, é importante que as pessoas estejam, sim, informadas, porque a mídia serve pra isso, pra nos informar do que acontece pelo mundo. Mas, em verdade, é complicado. Estamos, sim, vivendo um momento muito delicado. E eu acho que todos que estiverem assistindo, que estiverem acompanhando, devem, sim, ficar em casa. Como que faço? Eu preciso trabalhar, mas eu também preciso trabalhar. Estamos trabalhando agora. Exatamente. Então, o que acontece? Em casa, né? Eu estou em casa. A consciência, nesse momento, é muito importante. É difícil pra todo mundo. Você conhece, você já veio aqui. Sabe como que é a vida corrida aqui? Entendeu? Então, assim, essa não é minha vida real de estar 24 horas dentro de casa. Mas, agora, é necessário. É necessário porque muitas pessoas... Eu acompanho também a situação no Brasil, que muitas pessoas estão em bares, passeando pelas ruas, e não estão dando muita importância pra gravidade desse vírus. E, infelizmente, é crítica e é necessário, porque se todo mundo, cada um faz a sua parte, rápido, vão descobrir uma vacina, uma medicação que seja, pra combater esse vírus. Mas, nesse momento, é necessário estar em casa exatamente pra não propagar esse vírus, porque é uma situação muito crítica e muita gente não acredita a gravidade. Depois que o... Falando aqui no estado do Amazonas, aqui no norte do país, depois que o governador decretou que todos os estabelecimentos fossem fechados, aí, sim, as pessoas entenderam que o negócio é sério. E aí, a gente consegue perceber, nesse momento, eu estava vendo algumas imagens das coisas aqui em Manaus, completamente vazias, e assim tem que ficar, gente. Tem que ficar em casa, se conter, e realmente sair sócio com uma emergência. Mas, hoje, a gente tem todo um serviço de delivery, né? Você pode pedir comida em casa, pode pedir remédio em casa, supermercado em casa. É chato? É. Eu sei que eu fico louco, quero sair, quero mudar, mas eu ando no condomínio um pouquinho, volto pra cá, pra casa. Inventei isso de ficar conversando com os meus amigos fora, pra gente poder ficar aqui atento e podendo informar as pessoas, aproveitando a mídia que a gente tem, a plataforma que a gente tem. Porque aí, eu fiquei assim, pô, vou ficar reprisando conteúdo, não. Bora criar algo diferente, então a gente montou o mini estúdio em casa pra poder conversar e explicar pras pessoas o que elas podem fazer em quarentena em casa. Ah, pode fazer, ler livro, aprender uma receita nova, assistir filmes na internet. Olha o que tem de livro aí, né, Mari? Você deve ter lido tudo, né? Nem tudo, mas... Tento ocupar meu tempo também com meu filho, porque meu filho tá nervoso, porque, né, ele tá trancado dentro de casa, mas, assim, os professores, eles mandam, nós criamos um grupo de mães no aplicativo pra as crianças, né, os coleguinhas se comunicarem. Os professores, eles estão muito atentos, eles mandam as lições de casa. Legal. Por WhatsApp, por e-mail. Então, assim, a gente tenta, de qualquer forma, entrar nesse mecanismo pra poder... Todo mundo... É importante ter saúde, né, gente? Se a gente não tiver saúde, a gente não é nada. Então, muitas pessoas se perguntam, como que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. Nós precisamos trabalhar, a união faz a força. Se cada um fazer sua parte, daqui a pouco isso vai acabar e nós vamos retornar à nossa vida normal. Então, isso é preciso. Paciência, muita fé, muita fé, paciência e otimismo. É. E eu tô lembrando aqui, mostrando algumas imagens, nossa... Passeando pelas ruas do Vaticano, né? E eu quero poder te encontrar de novo e a gente poder rir um pouco, né, de tudo que a gente tá passando e vivendo nesse momento, né? Mas esse momento é um momento de fé, de união, realmente de poder ajudar as pessoas. Quem não pode, você vai no supermercado, ajuda. Enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer, sim, pra ajudar as pessoas. Inclusive, eu tô usando aqui uma camisa, não é nada? A Itália. Bravo. Presente seu, né? Obrigado, querido, pelo carinho. Foi um prazer conversar com você. Então, sucesso. Em breve a gente se encontra. Espero que diminua cada vez mais esses números alarmantes que têm acontecido aí em Roma, aí na Lombardia, na Itália, enfim. E queria que você deixasse as suas considerações aqui pro nosso espectador que tá assistindo a gente aqui no Brasil. Olha, antes, eu só gostaria de acrescentar uma coisa que é importante que muitas pessoas... Eu vejo também algumas imagens dos supermercados no Brasil lotados. Aqui, eles adotaram a distância, né? Quando você vai ao supermercado aqui... Estamos fora do supermercado, na fila do supermercado, todo mundo muito civil, todo mundo com muito respeito, enfrentando a fila. E quando entra no supermercado também, muito calmo, muito tranquilo. Não falta alimentação pra ninguém. As prateleiras completamente fornecidas. Então, as pessoas devem estar tranquilos quanto a isso. Eu sei que é um momento muito delicado, mas é importante que as pessoas entendam que a distância de um metro, um metro e meio é necessária pra segurança de todos. E nos supermercados, eles mesmos separaram, né? Em relação à distância, quando você vai fazer um pedido no banco, naquelas pessoas que estão te atendendo. Todos os funcionários do supermercado, todos utilizando as máscaras. E quando você entra no supermercado, eles te dão luvas pra você tocar nos produtos. Então, isso é muito importante. Se cada um do supermercado, proprietário do supermercado aí, que estiver assistindo, coloca a mão na consciência mesmo, sabe? Porque isso é muito importante. São coisas, são detalhes que fazem a diferença. Então, aqui, está sendo assim. Às vezes, no supermercado, você entra rapidinho, 30 minutos pra você fazer uma compra. Agora, tá sendo um pouco, sim, mais complicado em questão de tempo. Você pega uma hora pra fazer tudo, uma hora e meia, dependendo da quantidade de pessoas que estão aguardando. Então, vamos ter muita calma pra fazer as compras, sabe? Evitar de sair, sim. Mas no supermercado, pra não fazer aquele tumulto, exatamente, para o bem de todos. Porque as pessoas, atenção, que vai faltar, né? A alimentação, mas não pensar assim. Porque já foi decretado que todos os supermercados vão fornecer alimentos, não vai deixar faltar nada. Então, evitar mesmo a... Aglomeração. A aglomeração, exatamente. A aglomeração. É, gente, porque como ela mora há muito tempo na Itália, ela quase não fala mais português. Mário, um grande beijo pra você. Obrigado por ter participado aqui do nosso programa, tá bom? O Deixou, de uma forma diferente, virtual. Eu gostaria de estar do seu lado nesse momento, mas nesse momento a gente tem que manter essa quarentena e todo mundo em casa mesmo. Um beijo pra você e sucesso, tá bom? Manda um beijo pra todo mundo aí do Energia do Brasil, a todos os nossos amigos, a todos os nossos queridos brasileiros que moram aí. Toda a comunidade brasileira que mora aí na Itália, um grande beijo pro Natan e sucesso pra vocês. Obrigado, Mari. Um beijo pra você, se cuide, gente. Quarentena é muito importante. Eu que agradeço o espaço, Natan. Em breve estaremos juntos aqui fazendo o nosso trabalho, nossos projetos colocando em prática. E eu estou à disposição de qualquer um de vocês que precisar de alguma coisa. E daqui a pouco vai passar tudo. E Roma, a Itália, a nossa belíssima Itália acerta a voz de cor e 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 de amor. Um beijo, Jodi. Pra encerrar com algumas imagens positivas desse país maravilhoso que é a Itália, imagens que nós já produzimos em outro ano, que nós fomos lá com a Mari. Um beijo pra vocês e daqui a pouquinho estamos de volta. Roda a vinheta, gente. Te amo. Beijo. Força, Roma! Tchau, Roma! E aí Amém. 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 Amém.